Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu fui desafiada pelo Elo 7 a criar um do Itselfie pra vocês. Então eu recebi do Elo 7 uma caixa muito legal que veio cheia de produtos dentro. E o que eu quero mostrar pra vocês? A caixa que eu recebi do Elo 7 é essa caixa aqui. E ela veio cheia de material aqui dentro pra eu poder fazer um do Itselfie pra vocês. E quem enviou os materiais que tá dentro dessa caixa foi o pessoal lá da Casa da Arte. Eu vou deixar o link do Elo 7 aqui na descrição do vídeo e o link da Casa da Arte também. Pra que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre eles. E eu acho que eu já sei o que eu vou fazer com tudo isso que veio aqui dentro dessa caixa. Eu vou tirar todos os produtos daqui e já volto pra mostrar pra vocês. E eu vou começar o do Itselfie por esse tecido que ele tem 15 por 22 centímetros. E tem um biquinho aqui. E aqui, olha, eu vou começar colando aqui pela parte de trás. Eu vou utilizar cola de tecido. Essa cola de tecido, ela é muito boa e ela cola super rápido. A cola de tecido que eu tô usando é essa aqui e a que veio na caixa. Aqui, olha, eu tô dobrando essa pontinha aqui pra fazer uma bainha. E vou fazer isso em volta de todo o tecido. Para o próximo passo, eu vou colocar o palito aqui e vou dobrar essa barra aqui pra dentro. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola, cola de tecido. Vou posicionar o palito aqui, olha, e vou dobrar toda essa parte aqui pra dentro. E depois de colado, eu vou tirar o palito daqui e vou começar a personalizar. Dentro da caixa também veio esse molde escrito Fora de Série. Eu vou colocar aqui por baixo do tecido, olha, que dá pra ver super bem. E com a caneta Posca, eu vou passar essa palavra pro tecido. Essa caneta Posca também veio na caixa e ela desenha super bem. Para quem não conhece o Eloset, é um site muito grande, onde muita gente utiliza ele pra vender seus artesanatos. E é tudo de um jeito bem simples e bem fácil. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, é só clicar aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? E a Casa da Arte é um site muito legal, onde você encontra variedade de materiais pra todo tipo de artesanato. É só clicar aqui no link também, que tá junto ao link do Eloset na descrição do vídeo. E usando essa caneta aqui, que também veio na caixa e eu amei a cor dessa caneta, eu vou fazer aqui um detalhe aqui na lateral. E vou fazer isso dos dois lados. E usando cola para tecido novamente, eu vou preencher todas essas folhinhas aqui que eu desenhei. E agora eu vou fazer um efeito bem legal aqui. Utilizando o glitter, eu vou jogar aqui por cima, onde eu coloquei a cola para tecido. E o resultado final vai parecer um bordado, vai ficar muito legal. E depois de fazer isso tudo, é só bater, olha, tirar todo o excesso. E olha só como ficou lindo, gente. E é só esperar secar. E aqui, olha, com tudo seco, eu vou fazer agora uma bordazinha aqui. Eu vou fazer assim umas ondinhas. E vou fazer isso em volta de todo o tecido. E aqui na borda também vou aplicar a cola para tecido. E vou fazer isso em toda a volta. E depois é só jogar o glitter aqui, olha, em toda a lateral. E o efeito também vai ficar muito legal. Depois também é só bater para tirar todo o excesso e esperar secar. Eu não sei como se chama isso aqui, olha, mas eu vou colocar bem aqui na pontinha, para dar um efeito bem legal. E aqui também vou colocar cola para tecido. E vou aplicar aqui, olha. Olha só como ficou legal, gente. Não ficou bem bonitinho? E agora eu vou colocar novamente o palito aqui. E agora é só finalizar utilizando uma linha. Então eu vou amarrar aqui em uma ponta. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui a minha flâmula já ficou prontinha. E agora é só colocar naquele cantinho bem especial. E eu escolhi esse cantinho aqui, olha, para colocar. E vou deixar ela bem aqui. Olha que lindo, gente, que ficou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar aqui no botão de gostei para mim. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Ah, e deixe uma mensagem que eu amo ler as mensagens de vocês. E não se esqueça de clicar aqui no link que está aqui na descrição do vídeo. Para vocês conhecerem a plataforma do Elo 7. E também do link da Casa da Arte. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.